E o ministro Marcos Pontes participou do programa Brasil em Pauta. Ele falou sobre os investimentos em ciência e tecnologia para o combate ao coronavírus e também sobre o futuro da base de Alcântara no Maranhão. Nós tivemos durante a pandemia aproximadamente um bilhão de reais investidos em ciência, tecnologia e inovações. Isso foi distribuído inicialmente em 100 milhões que vieram do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós aplicamos através do CNPq 30 milhões de dólares numa chamada conjunta com o Ministério da Saúde, que investiu 20 milhões, então no total de 50 milhões nessa chamada, focando principalmente na reposição de medicamentos, no sequenciamento do vírus, em vacinas, no desenvolvimento de vacinas e no desenvolvimento de reagentes. Além disso, nós colocamos também uma parte dessa chamada para humanas, para as ciências de humanidades e sociais. Para quê? Porque é para o estudo do isolamento, o estudo dos impactos emocionais também nos profissionais de saúde e nas pessoas no isolamento. Então, isso também está sendo feito. Dos 100 milhões, 70 milhões, nós investimos através da FINEP, também em compras de equipamento, na mudança das linhas de produção das empresas, já pensando em ventiladores, equipamentos de proteção individual e coletiva e etc. Depois, nós tivemos um aporte através da FINEP de 600 milhões que foram colocados também para as empresas a um juro muito baixo e mais 352 milhões que foram colocados já, nós investimos primeiro na pesquisa e no desenvolvimento de inovações e esses outros recursos prioritariamente foram colocados no aumento da escala de produção de reagentes, escala de produção de ventiladores etc. no país. Então, é um dinheiro extremamente bem utilizado. Lembrar que recursos para ciência e tecnologia é um investimento que dá retorno rápido, retorno garantido. E nós temos agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, num trabalho que está sendo feito com o Ministério, com a indústria, com todo o setor produtivo do país, o Congresso Nacional e o Ministério da Economia, para que esse fundo seja liberado de forma que nós possamos utilizar isso como investimento para alavancar a retomada do país utilizando ciência, tecnologia e inovações. Aproximadamente 30 anos que nós temos a base, o Centro de Lançamento de Alcântara, lá na cidade de Alcântara e sempre com essa expectativa de literalmente decolar o projeto. Com o governo Jair Bolsonaro, nós tivemos um apoio muito grande para que, e sem dizer que é também a minha área, eu sou oriundo do programa espacial, então nós fizemos um grande esforço que foi acompanhado pelo Congresso, pelos deputados e senadores, no primeiro estágio, vamos dizer assim, desse projeto, na retomada desse projeto, que foi a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque esse acordo, ele permite que o país lance foguetes e satélites comercialmente de qualquer país que tenha qualquer componente americano. E 80% desses foguetes e satélites do planeta têm algum componente americano, ou seja, sem esse acordo, comercialmente seria muito difícil decolar o projeto comercial de Alcântara. Nessa segunda fase, que é esse ano, nós temos a preparação dos planos locais, vamos dizer, como desenvolver aquela região, como desenvolver a base, para que ela possa efetivamente se tornar competitiva mundialmente e se tornar um grande atrativo de recursos para o país no setor espacial, que é um mercado gigantesco. Para assistir a reportagem completa, basta acessar youtube.com.br tvbrasil.gov ou ainda pelo tvbrasilplay.